Eu sou o Mestre Teixe E esse é o meu bastão Muito bem Me disseram que os gemenianos são muitos Isso não importa Nós temos que lutar mesmo assim, certo? Então... Quem está comigo? Quem irá render homenagens ao campo? E por que? Vamos lutar ou vamos nos esconder? Então vamos! Mas antes Vamos fazer uma pequena oração Muito bem, vamos fazer uma pequena oração Senhor Que nos proteja nesse caminho E que nos leve a vitória Diante de um inimigo Que se mostra muito poderoso Está com uma ampla vantagem sobre nós Mas que acima de tudo faça com que os campos saem, sigam seu caminho E derrotem o inimigo E que o campo sempre triunfe Certo? Certo? Certo Está pronto para cumprir seu dever com o campo? Certo Muito bem Então vamos E aí E aí E aí Obrigado. Muito bem, estamos prontos. Vamos! Vamos lutar! Vamos! Vamos! Muito bem! Vamos! 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 E aí E aí E aí